Igor, seguinte, estava dando uma olhada aqui, o Daniel Morales trouxe para a gente essas informações da Bolsa de Valores e eu destaquei aqui que as ações da B3 estão entre as maiores altas nessa segunda-feira aí e trouxe mais cedo a informação que o Credit Suisse reiterou, uma recomendação de compra para o papel, o banco ressaltando o ganho de participação da Bolsa Brasileira em relação às bolsas estrangeiras, valorização do mercado, espaço para crescer nos próximos anos. Eu queria saber como você avalia essa visão aí um pouco mais otimista para a Bolsa Brasileira, para a B3 especificamente. Você compartilha desse otimismo, dessa visão de ganho de mercado? Então, Felipe, a gente está vendo aí a B3, ela está talvez num período, num ano mais complicado. A gente viu o ano passado, foi um dos papéis aí que melhor reformaram, principalmente na Bolsa. Quando a gente teve lá a crise da Covid, a gente vai ver o papel, ao invés de cair, passar para uma tendência mais altista ali, porque a gente viu muita volatilidade e muito movimento de investidor, principalmente aí de varejo, entrando na Bolsa no ano passado. Essa tendência, ela continua para o ano de 2021, a gente tem visto aí que cada vez mais investidores estão acessando a Bolsa Brasileira. E isso é muito positivo para a empresa, né? Ou seja, um cenário de muita volatilidade e de muito investidor acessando a Bolsa, isso torna muito positivo para a empresa. Além disso, a gente também está passando aí. Ano passado foi muito bom e esse ano continua bom. Agora, a gente está numa esteira aí de uma série de IPOs ocorrendo. E isso, no fim, é receita para a empresa também. Então, de modo geral, se a gente olha também para o primeiro trimestre de 2021, a gente teve um ano de 2020 muito bom para a empresa. E o primeiro trimestre de 2021, quando a gente olha os resultados financeiros, eles continuaram bastante positivos. A gente vai ver um crescimento da receita, a gente vai ver um crescimento da receita numa série de produtos. Então, vale ressaltar que não é exclusivamente de um produto oferecido pela B3, mas por uma série de produtos. E também um resultado bastante positivo na lucratividade. Nos últimos três meses, quatro a três meses, o que a gente tem visto principalmente a ser discutido com relação ao ativo B3 e também dentro do setor é a questão do monopólio que a empresa possui hoje dentro do mercado brasileiro, se a gente pode colocar assim. E desse movimento que a gente tem visto lá fora, lá fora ele já ocorre, mas chegando no Brasil também, que é um movimento da gente começar a descentralizar boa parte dos serviços que hoje estão descentralizados. A gente pudesse colocar, assim, hoje a gente já está vendo isso acontecer no Brasil no setor bancário. Então, a gente já teve aí uma grande regulamentação do Banco Central buscando reduzir a concentração dos principais bancos. Então, o Open Finance aí, ele vem muito nessa linha. Esse mês agora vai ser o mês onde a gente vai estar aí com a segunda fase do Open Finance sendo implementado. Acho que isso vai impactar. Isso tem impactado muito o setor de bancos. E o que eu vejo para o futuro é que essa tendência de tentar descentralizar o mercado financeiro, ela vai atingir a B3 em algum momento. Do lado positivo, o que a gente vê é que ainda existe um longo percurso a acontecer para que a B3 perca, talvez, a posição que ela está. A gente tem discutido aí da possibilidade de algumas outras players entrarem no mercado, mas, na nossa visão, isso é mais, assim, isso é mais lateralizado, podemos dizer assim. Pode acontecer, no entanto, a gente entende que quando isso acontecer, isso vai acontecer primeiro em mercados que a gente entende que sejam mais lateralizados para depois, de fato, a gente ir desenvolvendo todo o mercado, talvez, um outro player operando também no mercado de ações, por exemplo. Então, a gente vê isso como um processo que ele... Eu acho que se a gente for olhar nos últimos dois meses, a ação vem caindo, no ano ela vem caindo, muito em face a essa expectativa de que a qualquer momento um novo player pode entrar. Além disso, a gente tem a concorrência do mercado internacional também, então a gente já está vindo aí a discussão de investidores... A gente viu aumentar bastante investidores brasileiros passarem a investir diretamente no exterior, e isso acaba ocasionando uma perda de receita para a empresa. No entanto, quando a gente olha no panorama total, se a gente olha tudo o que aconteceu nesse período, a gente está vendo que o crescimento da empresa, ainda que tenha esses potenciais riscos, ele continua crescendo, e no curto prazo eu não vejo um grande player entrando e conseguindo buscar boa parte do mercado da B3. Então, a gente ainda segue também mais positivo, a B3 caiu bastante no último mês, muito acho que em face a essa possibilidade de entrar um novo player, mas na nossa visão isso ainda deve demorar um pouquinho.